E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox do canal, trazendo aqui mais um vídeo de Anime Fighter E sim, mais um vídeo de atualizações com o update 44.0.0 Uma atualização esperada, muito bem esperada, né? Muito bem demorada também Que teve um update novo Magic Continente, três novos personagens É, mais um Divino, sim gente, tem um novo Divino aí Tem um time trial, novo Teleport, Allplace, Torres At One, novo Makini Três novos códigos, novo Makini, Temfuse, mais um Limite Break Makini Também T-Ambis e duas novas Infinite Tower Arquivamento Então, dois novos Infinite Tower Arquivement Então, Creoleat Passive Income Charge, Spinwell Revats Buffett Clone Makini Buffett, Flow 40 mais 50% Time Critical V Arquivamento Fixado, Avatar Movimento Speed Buffett, King Glitz Sensacional Notify Wear Double Artifacts Unlect, Level Capítulo Wased E Incubatora Level Capítulo Wased Então, vamos clicar aqui, vamos sair do Level Capítulo aqui Vamos rapidamente aqui pra próxima atualização Que é Stelbal, que no caso é o penúltimo mundo E já vamos pros 5x, será que dá, gente? Não dá, eu acho que obviamente dá, né gente? Porque eu tô com muito dinheiro Então, obviamente vai dar Eu estou agora no novo mundo Com o novo Divino aqui da Magic Tower Sim, novo da Magic Tower Vou trazer os novos códigos agora pra vocês Uns códigos incrivelmente muito bons Em pegar o Divino de qualquer jeito É, gente, vamos pegar o Divino agora Eita, gente, olha o que eu consegui, galerinha Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui Vamos clicar aqui, Super Lucky, né? Vamos ativar o Super Lucky É, antigamente, quer dizer, ainda tem, ó Tem uns 7x mais de Drops, Event 5x mais de Lux 7x mais de Team Event 5x mais de Ine Evento Vamos colocar aqui Apliquei Vamos colocar o Shiny Boost, né? Que é no caso, vamos colocar 2 Shiny Boost Eu tenho muito Shiny Boost aqui É, vamos ativar mais um Ok, vamos ativar mais um Shiny Boost Pronto Ativei Agora É, deixa eu ver quanto é que tá dando de Luck Mais 21 Vamos clicar aqui, deixa eu ver aqui É, o Giudano É, mais 3 de, é Mais 24 Deixa eu ver se o Giudano dá mais É, o Giudano é o mais que dá mais forte, né? 1,5 3,3 de Damage Drops Vamos clicar aqui agora em Teams Luck Pronto Cliquei Agora já tá dando 31,2 Vamos clicar agora aqui em Rapidamente No, é Charlie Humber Vamos, é, gente Vamos colocar aqui pra gente ver se Depois os Codiguinhos, gente Calma aí Os Codiguinhos aí pra vocês Daqui a pouquinho pra vocês O Codiguinhos, peraí Voltes não É aqui, gente Calma Eita, vamos clicar na montaria Clicar em Interativo Vamos clicar aqui É, charge atifato Vamos colocar o de Luck Equipar Pronto Agora eu estou 36,2 De Luck, né? Muito pouco Mas pra quem tá, é, pra, tem muita gente que tá mais fraco E agora eu vou clicar aqui, ó Ó, encarnação, peraí, eu vim no lugar errado É Magic Connect, é isso mesmo Vim no lugar certo Vamos clicar aqui, galerinha Ok, confirmar Confirmar, confirmar Pronto Porque tá tudo bugado aqui, gente Tá muito bugadaço Mas isso não quer dizer nada Vamos clicar automaticamente, né Mythical É, vamos clicar aqui, ó Porque, gente Aqui em vez de eu perder Eu faço é ganhar Então Com esse aqui, ó Pronto Mais Mythical Shine Vamos ver se eu consigo Já consegui os Mythical, né Eu quero saber dos Dos secretos Dos divinos É, é, galerinha Então tá Tá vendo que tá abrindo automaticamente Parou Pronto Vamos colocar os códigos Sem mais enrolações Sem mais delongas Já falei tudo sobre essa atualização Sobre essas coisas incríveis Vamos ver o que os códigos vai dar, né, gente Vamos lá Pra trazer os códigos pra vocês Vamos colocar os códigos pra vocês O primeiro código é muito fácil, gente, ó Esse código vai dar, ó Quer 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 Coloca assim, ó Então você vai ganhar Tá vendo, ó Frelote Tá vendo aqui, ó Você vai ganhar Dois Time Boost Mais um Transfer e Toque E mais um Drop Boost Então Dois Time Boost Mais um Transfer e Toque Mais um Drop Boost Então são três coisas aí Tá vendo Dois Time Boost Um Transfer e Toque E um Drop Boost, gente Já vamos ficar ligado nisso Enquanto isso Vamos aqui, ó Interagir aqui automaticamente, né Vamos interagir Por que eu não tô entendendo É por que tá tão bugado aqui Esses personagens aqui Porque o Auto-Ataque tá ligado Vamos tirar aqui o Auto-Ataque Ok Pronto Tirei o Auto-Ataque Pra ver o que tá acontecendo Pronto, ó Medical Shine Só consigo Marcos do mundo Optimal Shine Por que eu não consigo nenhum Aqui eu tenho que deixar Pronto, ó Então vamos lá Vamos ver até onde vai Esse negócio de Medical Shine Peraí, vamos parar com isso Vamos deixar aqui, ó Ó Tudo Medical Shine Porque assim, gente Como eu falei Se eu deixar aqui Como demora Porque eu não tenho A Game Pass aí Do Max Open Porque diminui os minutos Então isso Necessariamente Ajudaria Então Colocar o código Quer, quer, quer Ganharam aqui Dois Time Boost Mais um Transfer em Tóquio Mais um Drop Boost Vamos mais um código Vamos colocar mais um super código Que é o Super Time Boost Você vai ganhar um Super Time Boost, ó Mais um Super Time Boost Pra vocês Ativando aí Update 44 Releazed Então como aconteceu a atualização MC Vamos dar a salva pra MR Lonelli Arthur 90 90 00 Coloca esse código aí Incrível Update 44 Releazed Update 44 Releazed Então Mais um código Incrível pra vocês Meu Deus Se eu só consigo Mythical Shine, mano É, galerinha Então vamos ver Tentar mais uma tentativa aqui Ok Porque aqui Tem que vir um secreto, mano Um secreto aí Pelo menos um secretinho Pra Max Drummond Vamos ver Mais um E aí vamos colocar O último código Então já colocaram esse código Essa atualização Veio muita coisa Incrível Pra você pensar que é pouco Mas não é não Então vamos colocar De novo Update 44 Releazed Ó gente Muita gente já conseguiu O Alamano Meu Deus Então vamos lá Gente Vamos lá Automaticamente Vamos colocar o código De novo Ó Então coloca o código aí E tem mais um Gente Vamos colocar mais um São três novos códigos aí Três novos códigos Que vai te ajudar demais Vamos colocar mais um Mais um código aí Pra vocês Update 44 Releazed Coloca aí também Software for Delay Dois transfera e tokens Então coloca aí Software for Delay Delay Aqui Do jeito que tá aí Na sua tela Do seu computador Do seu tablet Do seu notebook Do seu pc Do seu celular Do seu tablet Ó Consegui gente Coloquei Cheguei Conseguiu o Shine O Alamano Opa Ok Eba Já conseguiu O Alamano Gente Cadê ele Aqui Gojo Deixa eu ver Cadê Vamos colocar Ataque Porque aqui O Alamano Deve estar Entre os melhores É Cadê ele Para ter que Ele Vamos clicar aqui Voltar aqui Normalzinho Porque aqui Era para estar O Alamano Será que eu tirei Mano Deixa eu ver Aqui Alto o céu Shine Alto o céu Eita Quem é que foi Que fez isso Mano Meu Deus Eita Pegou um Shine Alamano E agora Tomei Ó Peguei Dois Consegui Dois Alamano Dois secretos Meu Deus Eu já ia ficar triste Mano Quem foi Que fez isso Foi eu Não foi Meu Deus Ó Consegui dois Alamano Shine Meu Deus Então já vamos aqui Clicar Time Meu Deus Que sorte Eu pedi um Porque vendeu Então só Airflow Delay Vai ganhar Aqui ó Seis coisas Vocês vão ganhar Super Time Boost Aqui ó Secret Póssil Super Time Boost É Muitas coisas É incrível Vamos clicar mais Max Open Vai que eu Consegue o Divino Aqui rapidamente Meu Deus Se eu consegue o Divino Se eu conseguir Estudio Divino Hein gente Se eu conseguir O Divino Shine Eita Meu Deus Do céu Ia ser um vídeo Surreal Meu Deus Deixa eu ver aqui Medical também Vamos lá Gente Colocar mais código Aí pra vocês Colocaram só Para o dele Vamos mais um Mais um código Pra vocês Coloca aí o código QQL Charges Então é isso gente Deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativo o sininho Se gostou da atualização Comenta aí nos comentários Pra trazer mais vídeo top Pra vocês Mais vídeo atualizados Mais vídeos incríveis Mais vídeos tops E mais vídeo Topzera mesmo Então deixa o like Compartilha Escreve no canal Ativo o sininho E valeu Tchau 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 Tchau